Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição deste domingo para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e agora, oficialmente, o último dia, o último vídeo do ano, né? No último dia do ano, hoje, dia 31 de dezembro. Então, como eu já fiz no vídeo da manhã, repito, né? Desejo para você uma ótima virada de ano, que você passe aí ao lado das pessoas que você gosta, que seja uma noite especial e que 2024 seja o melhor ano da sua vida, das nossas vidas e que 2024 seja também um ano abençoado aí para o Vasco, né? Dentro de campo, que o Vasco consiga realizar todos os seus objetivos, né? Voltar a disputar títulos importantes, voltar a disputar na parte de cima da tabela. É isso que a gente deseja para 2024. E, bom, vamos aqui, né? Um videozinho mais curtinho, apenas para atualizar aqui as últimas informações sobre o nosso Vasco. O Vasco anunciou hoje, de forma oficial, o seu primeiro reforço para a temporada de 2024, que foi o zagueiro João Vitor, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma possível mudança no patrocinador do Vasco da Gama e também vamos atualizar a situação do Eduardo Vargas, jogador que está sendo ventilado aí no Vasco da Gama. Depois da vinheta, a gente vai começar. Antes, eu conto com você, deixando aquele último like de 2023. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva também aqui no canal, se você não for inscrito. Está faltando bem pouquinho para a gente bater 210 mil vascaínos aqui no canal. Provavelmente não vai dar tempo de terminar o ano com 210 mil inscritos, né? Mas está faltando bem pouquinho e a sua inscrição é muito importante, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet. A 1xBet que foi parceira do canal Machão da Gama durante todo o ano de 2023, 2022 também, 2021, 2020. Enfim, a 1xBet é parceirona aqui do canal Machão da Gama. E aqui no comentário fixo tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional que te dá até 1.200 reais de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O seu primeiro depósito não, xBet, dobra com você colocando o nosso código promocional. Bom, vamos começar falando aqui do primeiro reforço oficialmente anunciado pelo Vasco para a temporada de 2024. Hoje, mais ou menos ali por volta do meio-dia, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro João Vitor. A gente já tinha dado aqui a informação que o Vasco tinha acertado a compra desse jogador, mas o anúncio oficial ainda não tinha sido feito e o Vasco anunciou o seu primeiro reforço. Está aparecendo aí na tela a imagem que o Vasco utilizou para anunciar o jogador. E João Vitor é o primeiro reforço cruzmaltino para a temporada de 2024. O Vasco da Gama acertou a compra do defensor de 25 anos de idade junto ao Benfica de Portugal. O João Vitor chega ao Brasil no início do ano, de 2024, para finalizar os trâmites administrativos, exames médicos e encerrar os procedimentos de contratação para poder se juntar ao elenco que vai viajar para o Uruguai, onde o Vasco vai realizar a sua pré-temporada. Natural de Bauru, interior de São Paulo, o João Vitor iniciou a carreira profissional pelo Corinthians e passou também por Inter de Limeira e Atlético Goianiense, até retornar ao clube que o formou, o Corinthians. Fez uma ótima temporada e chamou a atenção do Benfica de Portugal. Ainda passou pelo Nantes por empréstimo. O João Vitor é o primeiro reforço anunciado para 2024. Boa sorte para o João Vitor, zagueiro, posição que o Vasco precisa e vem para ser titular. Afinal de contas, uma das contratações mais caras da história do Vasco. O Vasco indo agressivo no mercado agora com o Alexandre Matos. O João Vitor que também foi o primeiro reforço do Alexandre Matos. E foi uma contratação que aconteceu em silêncio, bem no estilo Alexandre Matos mesmo. Pouco estava se falando e quando a gente percebeu, o Fabrício Romano já estava ali anunciando que o Vasco tinha feito a compra do jogador. Agora anunciado aí de forma oficial a chegada do zagueiro João Vitor ao Vasco da Gama. Primeiro reforço para a temporada de 2024. Quer a sua opinião? Gostou da contratação desse jogador? Deixe aqui nos comentários. Bom, a gente vai falar agora aqui sobre Eduardo Vargas. Eduardo Vargas que está na mira, ela estaria na mira do Vasco aí para a temporada de 2024. A informação é que o atacante Eduardo Vargas pode chegar ao Vasco em 2024. Isso repercutiu muito nos bastidores do clube. O atleta tem uma carreira de sucesso e atualmente está no Atlético Mineiro. Diante dessa situação, o portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, que explicou a situação do atacante. Ele disse o seguinte, abre aspas, não chegou nada do Vasco até este momento. Fecha aspas para Rodrigo Caetano. Bom, o Rodrigo Caetano falou com o pessoal do portal vascaíno.net por volta das duas da tarde, nesse domingo, hoje, dia 31 de dezembro. Vale dizer que o portal vascaíno.net confirmou a informação do jornalista Carlos Berber, do portal na torcida vascaíno, que o atleta foi oferecido ao Vasco da Gama, mas até o momento o Vasco não demonstrou, talvez, muito interesse. Meio que deixou ele como um plano B. O Vasco busca outras opções. Se não encontrar ali as opções que o clube almeja para a temporada de 2024, talvez o Eduardo Vargas chegue aí como um plano B. Mas, até o momento, o Vasco não fez nenhum contato com o Atlético Mineiro em busca desse jogador. E para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre patrocínio. O Vasco, que hoje é patrocinado pela Pixbet, patrocinadora master do clube, mas pode acontecer uma mudança. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, a Blaze, que também é uma casa de apostas, quer ocupar o espaço master ali na camisa do Vasco da Gama, substituindo a Pixbet, que atualmente é a patrocinadora master do Vasco da Gama. Inclusive, existe ali uma reclamação da torcida do Vasco por conta da Pixbet pagar um valor baixo para o Vasco da Gama. Por exemplo, a Pixbet patrocina também o nosso rival, o Flamengo, e paga muito mais por um espaço menor na camisa. Então, existe essa insatisfação. Inclusive, existe também a possibilidade da Pixbet continuar no Vasco, mas indo para outro espaço na camisa, um espaço menor, e o Vasco buscar um novo patrocinador master. Mas aí é claro, se a Pixbet continuar, for para outro espaço da camisa, sei lá, na Manga, ou qualquer outro lugar, não vai ser a Blaze a patrocinadora master, porque não tem como você ter duas empresas do mesmo segmento patrocinando o clube. Isso é muito difícil de acontecer, ou praticamente impossível. Mas fique registrado a informação que a Blaze tem interesse em ser patrocinadora master do Vasco. Informação do jornalista Fábio Azevedo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, né? Seu compartilhamento também é muito importante. Se inscreva para a gente bater esses 210 mil inscritos logo. Saudações, vascaínas. Peço desculpa pela qualidade da imagem do vídeo, né? Como eu falei, eu estou passando essas festas de fim de ano, né? Vim passar o Natal e o Ano Novo no Espírito Santo com a minha família. Nesse momento, estou num lugar que é um pouquinho mais isolado, né? Então, no meio do mato, sendo mais sincero. Então, é claro que a qualidade do vídeo, eu estou gravando dentro do carro, não é a que vocês merecem, mas, enfim, segunda-feira já devo voltar para casa e a partir de terça-feira tudo se normaliza com as gravações direto lá do estúdio. Um feliz ano novo para você. Um excelente 2024. Saudações das caínas. Até a próxima. Fui!